Diego Tomo um banho, fecho os olhos, um drink Quero apenas esquecer Vou procurar mudar Nunca foi assim Esta noite eu quero só amar Vou procurar mudar Não confundir os problemas de você Hoje eu só quero amar Você guarda os seus abraços Para me receber Os seus olhos dizem coisas Que eu nunca entendi E os seus beijos me procuram Me provocam Mas eu sempre vou dormir Vou procurar mudar Nunca foi assim Vou procurar mudar Nunca foi assim Nesta noite Eu quero só amar Vou procurar mudar Vou procurar mudar Não confundir Eu conheço Eu conheço muito bem a carreira Porque vai mudar Porque vai mudar o LP que sai agora Tá saindo, tá quentinho Beleza, beleza de música Valeu Sabe que eu torço muito por você É o grande talento de Diego Clube do Bolinha Amor 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 Oh, dia.